Hoje eu estou com 35 semanas e vamos na Obstetra. Bichão não pode vir hoje porque ele está trabalhando em Miami. Eu vim com a Dola Natália para conhecer a minha médica e como é que está o bebê. Vamos lá! Mesmo padrão, tá? 45% Significa que se tivermos 100 bebês da mesma idade gestacional, um é o menor, número 100 é o maior, mais ou menos número 45. Então, tamanho médio. Não está nem muito grande, nem pequenininho. Está perfeito. Líquido, também a placenta, cabeça para baixo. Já está encaixada ou ainda não? A gente vai checar o colo do outra visita que vem. Mas a cabeça já está para baixo. Está na direção correta. Entendi. Até ela perguntou se romper a bolsa, eu vou direto para o hospital? Direto para o hospital. Direto para o hospital. Com esse pacote aí, tá? Que tem já o seu prontuário, tudo que aconteceu na clínica, a data gestacional, tudo aí você já leva direto para o hospital, para a triagem. Tá, e se eu começar com contração? Eu posso ir com contração de quantos minutos? Então, a contração a cada cinco minutos. Ah, foi o que ela falou aí. Ou mais frequente. Tá. Cinco, três, quatro minutos. Aí eu vou para o hospital. Com dor. Com dor. Que persista por uma hora. Que às vezes tem contração a cada cinco minutos, por vinte minutos, aí vai embora, sumiu. As pródulas. Entendi. Entendeu? As pródulas. É claro. Tá. E o que eu como no dia? Qualquer coisa. Pode comer? Claro que pode, mas quando chegar no hospital eu não vou deixar mais sem comer. Ah, entendi. Lá é só líquido. Aham. Tá, mas até então não tem problema. Até a contração de cinco, cinco minutos eu posso comer. Aí pode, é. Você não vai ter fome. Se você tiver contração de trabalho de parto, a última coisa pra pensar é almoçar. É, eu comer. Tá, aí comer. Mas você pode comer normal, não se preocupa com isso. Mas aí, depois que eu for para o hospital é só líquido. Só líquido. Aquelas balinhas que pode chupar. Vamos deixar sem trabalho, não tem problema. Só líquido. Lá nada sólido. Qual é aquela pergunta de posição do parto que você queria fazer? Ah, se quando tiver no momento que for para nascer, se ela escolhe a posição no hospital, ela pode escolher a posição que ela quer para nascer ou ela tem que ser na cama? Tem que ser na cama. Na cama do hospital, você pode dar a posição que você quiser, mas contanto você tiver na cama. Tem que ser na cama. Tipo, você não pode tornar nem fora da cama. Entendeu? Não pode ter pé agachado. Se você quiser agachar na cama, não tem problema. Tá bom. E aquele negócio de nitrato de prata no olho do bebê? Ah, a gente estava conversando sobre o nitrato. Tem um antibiótico que a gente usa no olho do bebê para proteger contra bactéria que a criança pode pegar na saída do canal vaginal. Aí a gente recomenda lá, eles vão te recomendar com uma hora de vida. Aí fica ao critério do pai e da mãe e falar que sim ou que não. Mas a gente oferece para todo mundo. E eu recomendo. Eu fiz o trabalho de parto, eu não sei a quem entrega você. No hospital. Se você fica com esse prontuário, mas aí a gente dá uma revisada. Tá. Se você gostaria de sair da cama. O máximo possível. Então, no começo do trabalho de parto, se você quiser andar no quarto, usar bola, você pode fazer tudo isso. Aí eu colocaria que sim. Ah, isso eu coloquei. Eu não entendi, mas eu achei que era isso aí mesmo. É. Aí esse eu não entendi mesmo. Isso aqui é o venoso, se você autoriza a gente começar o venoso. Eu começaria... O que é o venoso? O venoso é, essencialmente, você vai estar se hidratando com o venoso, né? Então, uma agulha na veia, sódio, salina. Ah, é líquido. É só líquido. Ah, anestesiana na veia? Não, de jeito nenhum. Só o líquido. Eu não queria... É para hidratar. Como você não vai comer, aí a gente... Outra coisa que isso ajuda. Em caso de emergência, você já tem acesso ao venoso. Se precisar usar um remédio porque sua pressão caiu, eu já tenho o acesso venoso. Entendi. Então, a gente recomenda que todo mundo coloque. Isso significa que a gente vai usar. Uhum. Tá bom? É porque eu não queria citocina, não queria... Não. Não, assim... Toda essas coisas. Só queria anestesia quando... Se quando você quiser e se precisar. Exatamente. Claro. Quando chegar a 8 centímetros, mais ou menos, assim... Eu diria, como você nunca sentiu a dor de parto, tenha uma mente aberta. Ninguém vai te forçar a receber anestesia. Mas aí, você pode mudar de ideia a qualquer momento. Entendi. Entendeu? É, outra coisa. É... A gente fez o curso de Buff Class. Lá eles falaram que dão citocina depois que o bebê nasce. Correto. Pra evitar... Pra evitar... Depois, pós-placenta. Pra evitar hemorragia. Ah, é? É. 100% recomendável. É, 100% recomendável. É aquela que eles dão na coxa, que também? Eles dão... Não, aquele é um remédio já... Quando a gente já tá em processo de hemorragia pós-parto. Que lá chama metardina. Tá? Ah, entendi. Não. Isso aqui é a... A oxitocina pós-parto pra prevenir isso que você tá falando. Ah, então pós-parto ok, né? É. Agora, antes do parto... Aquela coisa. Se o parto não tiver progredindo e você precisar de oxitocina, você vai preferir uma cesárea ou usar uma oxitocina? É, mas claro. Entendeu? Mas de cara ninguém vai usar se tiver progredindo. Entendi. Tá? Tá bom. É, foi o que a gente conversou sobre o plano de parto, né? Que isso daí vai ser seguido. Você vai ter uma dula? É ela. Ah, você vai ser a dula, joia. Eu não sabia que você era a dula. Eu falei, não falei não? Não, mas eu achei que era só sua amiga que ia te ajudar, te dar... Eu acho que eu não sabia que ela era a dura profissional. É profissional e é minha vida. Joia, perfeito. Tem que deixar uns cartões, porque ela fala... Ah, que ótimo. Tem dula aqui que fala português. Jura? Então, pessoal, você traz alguém, né? Que faz o trabalho de dula, mas que na realidade não é certificado. Não tem dula. Traz seu cartão. Com certeza. Vou trazer. Tá? Mais alguma coisa? Ela se amarrou no esquema do espelho. É, do espelho. É legal. Pra olhar. Pra ser empurrando no lugar certinho. Exato. É muito legal. Legal, né? Antes de ter um espelho. Nem sabia que podia fazer isso. Joia. A única coisa aqui é que se você quiser remédio venoso pra dor, você também pode usar isso como opção sem usar a pele dural. Entendeu? Ou antes da pele dural. Mas a gente oferece pra todo mundo. Você não precisa escrever aqui necessariamente. Com oito centímetros ou antes? Com oito centímetros, não tem como fazer. Porque o que você recebe venoso, o bebê vai sentir. Então, isso aqui é mais cedo. Antes dos estágios finais. A gente entra a evitar qualquer coisa venosa. Entendeu? Mas no começo, se você precisar de alguma coisa pra dor, é uma opção. Entendi. Tá bom? Sobre a hernia lombar, o meu médico tá hoje lá no consultório onde eu me clinicava. Ele falou que vai ver o que ele tem. Mas mesmo assim, eu vou tentar a segunda via nos laboratórios que eu fiz o exame. Isso. Só quero saber que nível da espinha foi. Entendeu? Se foi exatamente onde a gente põe a pendural, se foi pra cima ou pra baixo. É, L5, L4, essas coisas. Isso, é isso que eu preciso saber, o nível. Tá bom? Show. Perfeita. Volta toda semana, até nascer na lei. Tá bom, mãe. Tá bom? Pode estar intenso. Tá chegando. Muito obrigada. Muito obrigada. Você também. Ai, foi muito legal. Ela é muito simpática, né? Muito simpática, adorei. O bebê tá com 2 quilos e... 600? 200. 2 quilos e... Não lembro. 2 quilos e alguma coisa. Mas ela falou que ele tá normal, tá no peso médio. Peso médio, né? É, ela falou que a média é assim, pra idade estacional. É, a partir de agora eu tenho que vir toda semana. É, mas ela falou que tá tudo bem. Tudo bem, né? Tudo certíssimo. Respondeu várias perguntas. Respondeu um plano de parto inteiro. Um plano de parto inteiro. Conferiu tudo que a gente fez. Vocês vão ver já, já. Se o plano de parto estiver no canal já, eu boto o link na tela pra vocês verem. Mas a Natália fez junto comigo o plano de parto e é muito legal. Obrigada! De nada, adorei. E a gente se encontra semana que vem com mais um Vida de Mulher. Até lá! Até lá!